O Brasil tá fazendo jogos competitivos, empatou em 2x2 contra o Bahia de Feira na rodada passada. Então o Real Noroeste vem bem, vem chegando mais uma vez, Bernardo. Pois é, na zona de ataque ali o Igor. Bom cruzamento, a cabeçada! Na trave voltou, o Diogo ficou procurando. E agora, gol! Gol! É do Real Noroeste, aqui em Vila Velha! Alex! Por há quantos minutos já crescemos? É verdade. Olha o lançamento. De volei, o golaço! Gol! Gol! É do Rio Branco! Henrique, que golaço! Gol! 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 Gol!